Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um método Que é um método, olha assim De verdade, é um dos melhores métodos que eu já vi até hoje De duplicação Que funciona assim, muito fácil E com apenas a garagem do apartamento Porém Temos aí o efeito colateral Que não é bom, tá bom galera? É um glitch, olha, ele é espetacular Tá bom, eu não consegui trazer antes essa informação É mais trocando uma ideia Eu vou ensinar o glitch tudo Mas vou passar Que realmente um glitch Que no momento que a gente se encontra hoje Tendo os glitches que tá funcionando hoje Que são muitos bons Ele não compensa Porque ele é um glitch que seria Numa extrema urgência Que a gente não tivesse nada Por quê? É uma duplicação Muito fácil Somente com apartamento Uma garagem de apartamento de 10 vagas Só que ele duplica com placa repetida É um glitch que Quando você duplica o carro Ele pega a mesma numeração da placa Ele pega o mesmo nome da placa Ele repete a placa identicamente E assim duplicando com placas sujas Que é uma placa repetida Que quando você vende esse carro Com uma placa repetida Vender um Quando vai vender o segundo Ali no máximo o terceiro já dá limite diário E limite diário é algo que No meu ponto de vista É algo muito ruim Não tem vantagem Cair no limite diário O principal É que a gente Perde as nossas placas personalizadas Não de primeira Cai no limite diário vai perder Não, mas Na segunda ali Ou até na terceira já era Ou às vezes na primeira Depende Depende da sua conta Depende E placa personalizada É muito importante a gente ter Fica bacana Ter os nomes no carro Né E assim galera Não é bom Né E outra coisa Caiu no limite diário Já vamos tá lá Vamos supor que a gente Já fomos ali Pro Pro um local Que a gente fica meio Que a Rockstar Fica meio de olho Né Então ela vai fazer um backup Nas contas E ela vê aquele cara Caiu no limite diário Tá fazendo o que? Ela vai ver que tá vendendo Deluxe Tá vendendo Easy E aí A gente pode acabar ficando No flash com a Rockstar A gente pode acabar ficando Visto por ela E aí ela pode Né Fazer alguma coisa Né Que a Rockstar hoje em dia Né Enfim Vamos lá O método funciona como? Primeira coisa galera A gente precisa decorar Na nossa garagem Um local da nossa garagem Tá Uma garagem da gente Né No caso Vocês decorem Antes da gente entrar na missão Uma garagem Eu tenho um eclipse aqui O eclipse tower É bem Já bem conhecido Você decora Uma garagem de 10 vagas Eu vou contar com a ajuda Somente de um amigo Pra fazer esse método aqui Ele não é solo Eu vi que tem gente falando Ah o método é solo É nada mano Não tem como ser Se você precisa Entrar na missão Com uma pessoa A missão é de dois jogadores Você não inicia ela com um Então É com a ajuda de amigo Ah é semi solo Não existe isso véi Que semi solo Ou é com a ajuda de um amigo Ou é solo Tá ligado Então Primeiro Então eu tô contando aqui Com a ajuda do mister Valeu mister M Tamo junto Brigadão Mister parceiro da gente E apareceu o brotherzinho Aqui com a gente O JP Vou trazer ele Pra gravar com nós Nem tá sabendo Que eu tô gravando Ele tá aqui com nós Eu vou chamar ele Pra iniciar com a gente Mas só precisava Da ajuda de um amigo só Tá bom Galera Dentro da garagem Precisa ter um carro Que você vai duplicar E outros carros Que você vai perder Tá bom A missão É essa que tá aqui Atrás de mim galera Que é a missão Da senhorita Agatha Becker Tá bom É a última missão Dessas missões Que aparece aqui Dentro do cassino Que é com a letra A e B Tá bom Então eu já fiz As cinco primeiras E já estou na última Se você já terminou E já fez Você vem aqui Em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui Em missões E por aqui assim Vai tá escrito Cassino E aí vai tá Os nomes das missões Tá bom E a missão certa É essa daqui galera Que eu não lembro o nome Mas eu já vou iniciar ela aqui Com vocês Tá bom Então assim galera Poxa vida Se fosse um glitch Que duplicasse com placas Limpas Cada carro pegasse Uma nova matrícula Seria incrível Seria realmente Espetacular Tá bom Então a missão é essa daqui Pedindo a conta Da senhorita Agatha Becker Ok Então os meninos Já vai entrar aqui Vamos ver se o menino Que tá na sessão Vai entrar Ele não sabe Que eu tô gravando Então já mandar um Sabe pro JP Aí tamo junto Tá Olha lá O mister já tá entrando Então vou iniciar aqui Galera Olha lá Tá chegando E aí é o seguinte pessoal Eu vou passar as vantagens E as desvantagens Desse glitch Qual é o meu ponto de vista Em relação a esse glitch Da forma que ele é tão fácil Ele é extremamente fácil Então qual é a vantagem O que a gente pode usar De benefício pra gente Sem ser duplicar A carro pra vender Eu explico no final do vídeo Se você for vender O que você exatamente Pode fazer Pra minimizar Que você não seja Punido Ou até mesmo Cair no limite diário Tá bom Então galera É o seguinte A vantagem que eu vejo Desse glitch Você que é um cara Que gosta de criar Seus carros modded Aquela coleção de armados Que se você for comprar Um por um Que são mais ou menos Doze a treze veículos Armados Contando todos Assim Que a gente gosta muito De fazer coleção deles Manasser Revolter Barrage Insurda Urgente Dune Então esses todos Hardent Esses todos São veículos Que tem um valor alto Se a gente for Fazer uma coleção Cada vez a gente comprar Tão falido Então você pode Duplicar veículos armados Com esse glitch aqui E aí usar As cópias Pra fazer O Mergebênus Jogando em cima deles E tendo Puta mano Fiquei feio Com o meu traje aqui Tá doido Não Vou botar o traje De novo aqui Pera aí É doido mano Fica a cabeça do Etevaldo Aqui ó Pronto Aí Então galera Cadê Cadê tu mister Vamos lá O mister vai me levar Até o local ali Assim galera Rapidinho Nós já continuamos O papo aqui Tá bom Caramba Fiquei no banco De trás Vai fio lá Tá Então amigo aqui Amigo não A missão O que a gente tem que fazer A gente só tem que ir até Esse ponto aqui Marcado E depois já ir pra nossa Garagem duplicar Tá bom Então meu amigo Vai fazendo isso aqui O mister E eu vou conversando Com vocês Pessoal Assim Então é De grande vantagem A gente fazer isso Duplicando veículos armados Usando as cópias Pra poder fazer o Mg E a gente não gastar grana Com isso Outra vantagem Que eu vejo Nesse glitch Você pode Tá Duplicando Veículo super Que veículo super Na duplicação Eles não tem valor Ou o valor é insignificante 100 mil 200 mil Não compensa A gente gastar Uma vez pra vender Pra ganhar 100 mil No meu ponto de vista Então a gente pode vender A gente tem Vamos supor Que a gente comprou Um X80 Um Tzeract Qualquer outro veículo Bem Um carro de Fórmula 1 Um veículo bem caro De 2 milhões e 800 De 2 milhões e meio 3 milhões Você tem ele mod Ou você tem ele Não precisa ser mod Duplica Fica com a cópia Que não vai dar pra vender E vende o original Já faturou grana Véi Entendeu E aí Essas vendidas É placa limpa Porque é o seu carro Que você comprou na loja O duplicado Você não vai vender E O original Você pode vender Porque você já vai ter uma cópia Vantagem Duas vantagens Tá E se você não Irmão Pô Eu queria Fazer duplicagem Nesse glitch aqui E vender Quero duplicar E vender a cópia Lembra que Muito tempo atrás Pra quem é gliteiro De muito tempo Sabe que teve um tempo Que era glitch Que tinha essas placas aqui Que tá no carro do mister Que é placa zerada Há muito tempo atrás Existia uma vantagem Sim De duplicar com placa zerada Ou placa personalizada Que você faz Pelo aplicativo Wifruti Que hoje em dia Isso já não funciona mais Tá Mas irmão Não é melhor Em vez de Vender o carro Com as numeração Igual Meter uma placa Personalizada Sim Mas não tem tanta Influência Sim É melhor sim Obviamente Se você quiser Vender Carros duplicados Coloque uma placa Personalizada Só que Coloque indiferente Você tem dez Placas personalizadas Coloca uma Em um carro E vende Coloca outra Com outro nome E vende Eu já vou mostrar Isso pra vocês Tá Vou fazer o glitch aqui Galera Tô chegando na garagem Que eu quero duplicar Cheguei aqui É meu eclipse Qualquer garagem De qualquer apartamento Tá Se eu não me engano Na executiva Eu fui lá galera Falou que não dava pra mim entrar Mas eu já tinha tentado Fazer vários bugs E é Não sei se é Mas enfim Vamos lá A gente precisa ter um carro Que a gente vai perder Olha como o glitch é muito fácil Eu vou ir Com É Vou Esse glitch Ele perde O carro Mas o carro Duplicado Não ganha placa Né Que normalmente Quando a gente perde um carro A gente ganha a placa desse carro E o glitch é duplicado Com placas limpas Então assim Teria que ser O carro duplicado Sair com essa placa Desse carro Que eu vou perder Mas não vai Ele vai sair exatamente Com a mesma placa Do carro Que eu quero duplicar Que é esse Easy aqui galera Esse Easy aqui Tá escrito Hermano na placa Tá vendo Então vamos lá É assim que funciona Entra no carro Que você vai perder Acelera ele Pro lado de fora É Deixa A gente vai deixar Esse carro Do lado de fora Tá bom Ó Larga ele aqui Tá Larga ele aqui Entra de novo Na garagem E a gente agora Vai sair com o carro Que a gente quer duplicar Tá A gente largou o carro Que a gente vai perder E a gente sai pra fora Com o carro Que quer duplicar É impressionante A facilidade E assim Os requisitos É somente uma garagem É quando O GTA No início dos glitches Era assim A gente duplicava Em garagens comuns De apartamento E hoje em dia É a garagem comum É a boate É o cassino É o complexo Então assim Pra fazer uma duplicagem Envolve dois Três Propriedades da gente E esse glitch não Ele é só A garagem do apartamento Que infelizmente É um glitch Fantástico Muito bom Porém É com placa suja E assim Ele não fica No momento que a gente Se encontra hoje Tendo a duplicação solo E a duplicação Do escritório executivo Que é massivo E os dois É com placas Diferentes São com placas limpas Cada carro duplicado Ganha uma nova Numeração de placas Esse aqui Não acaba sendo vantagem No momento que a gente Se encontra hoje Tá bom Então a gente vai sair Com o carro Que eu quero duplicar Acelerei Veja que no fundo Apareceu Aquele primeiro RH8 Que eu saí É esse aí Agora a gente Vem aqui Em menu De interação Opa Menu de interação Vai vir em veículo E aqui Solicitar veículo pessoal É como se eu Estivesse chamando Aquele último veículo Que eu saí Que é o RH8 E aí está escrito ali Entregue em andamento Aqui Não é cabeça aqui galera Entregue em andamento Vai aparecer Você já está usando O seu veículo pessoal É isso Fecha o menu Entra Para dentro Da garagem E Volta para a mesma garagem É o meu Eclipse Tower 3 E pronto Carro duplicado É assim que você vai fazer E você pode colocar Os armados aqui E duplicando Pode ir para outra garagem Porque os armados são 13 E você pode ir duplicando Todos eles Olha galera Ele não pegou A numeração Da placa do RH8 E sim Exatamente Ele clonou Identicamente O carro E a placa Tá Então assim É um glitch muito fácil Muito bom Porém Não vemos vantagem No momento que a gente Se encontra hoje De usar esse glitch Para ganhar dinheiro Podemos usar ele Para outras coisas Mas enfim Quer ganhar dinheiro Beleza Então aqui galera Aí você vai duplicando É isso que você vai fazer Vem aqui Sai com um Mas novamente Eu vou fazer mais uma Só para mostrar para vocês Né Se vocês for querer duplicar Sai com esse carro Que a gente vai perder Larga ele do lado de fora E assim você vai fazendo isso Com seus armados Com seus veículos especiais Se você for seguir As minhas dicas Tá De usar para outros benefícios A não ser De ganhar dinheiro Né E assim ó Vamos lá Os armados é para fazer o Merger E os veículos super Que você quiser duplicar É para você Ganhar dinheiro Porque você vai vender Os seus originais E aí você não vai cair Com limite Não vai cair no limite Assim Não vai cair assim Né Vai cair Você tem que ter um limite Você tem que botar uma meta Vou vender 3, 4 carros E você vai esperar 30 horas Não é 24 Galera São 30 horas Do mundo real nosso Tá Então galera Vou sair com esse aqui Vou duplicar mais um São 30 horas Aí você põe uma meta 3, 4 Vendi Não caiu no limite diário Vai lá E espera mais 30 horas E vende de novo Bota uma meta Não atinja o limite diário Ó Veículos Tá Aqui ó Vou solicitar Tá bom E aí pronto galera Você vai fazer isso Tá Você vai fazer isso E você vai tá duplicando Os carros Com uma outra Facilidade Impressionante Que esse glitch é Porém Né Esses efeitos colaterais Não são Não são Vantajosos A gente tem Os glitches aí Eu vou tentar trazer Pra você Ao decorrer do dia Do dia de hoje De amanhã Tá bom Outras formas de você Ganhar dinheiro Sem ser essa Pronto galera Mais um carro duplicado Tá Então tá aí ó Tudo com a placa igual Tudo repetido Então assim Pessoal Não finalizem a missão Saiam Saia da missão Sem finalizar Porque se você for usar Pra fazer novas duplicações Do jeito que eu falei É só ir lá E iniciar Tá bom E aí se você Já fez ela Né E não tá mais lá No cassino Entra pelo serviço Então galera Eu vou sair Da missão aqui ó Levanta o celular Vem aqui Lista de jogar serviços Clica aqui Depois quadrado E X No Xbox One X e A E sai do serviço E aí agora gente Eu vou mostrar pra vocês Exatamente a minha dica Pra você Se você quiser vender Esses carros duplicados O que você exatamente Vai fazer Então corta o vídeo Vamos lá Galera Então aqui é o seguinte Eu vou entrar aqui na garagem E vou tá pegando O carro É Que eu quero vender Desses que eu Fiz a duplicagem aqui Tá bom Vou pegar Tudo com a mesma placa Tá Porém Porém É minhas placas Personalizadas Tá bom Então agora eu vou lá Na Los Santos E vou explicar um detalhe Pra vocês O que que é importante É importante que você É que você É Ou duplique Com o carro Com placa personalizada Que é essa daqui Aí todos vai ficar Com placa personalizada Se você não tiver Placas Várias placas Personalizadas Tipo assim galera Você pegou um carro Com placa zerada Ou um carro com um nome Né Não numeração Você joga no Easy Tuna ele E faz ele de base Pra vender Tá bom Então cada carro Vai pegar Uma placa personalizada Como esse meu aqui Que tá escrito Irmão Isso se você não tem A opção de fazer Pelo iFruit Se você tiver Você vai fazer Exatamente isso Que eu vou mostrar Pra vocês Você leva o carro Pra vender E assim Você tendo Várias placas Personalizadas Pelo menos Uma 5 Dependendo Do seu limite Você é um cara Que vende 12, 13 Sei lá 7, 8 Então é bom Você ter Bastante placa Personalizadas Se você tem Um limite De Vendo só 3 A 4 A 5 Irmão Então você vai Fazer o seguinte Você pega Né Esse carro Que você vai vender Vem placas E aí você coloca Placa nele Tá bom galera Você coloca Placa nele Vai vender Esse aqui Você já vendeu Um com placa Irmão Um exemplo Vou colocar Uma placa Hgmoded Vendo Eu tenho Outro tipo De placas Especiais Que são realmente Moded Eu tenho Placa zerada Personalizada Que é um esquema Que eu descobri Há pouco tempo Junto com um parceiro Americano Que ele me ensinou Uns trâmites Da hora E aí eu consegui Colocar placa zerada Placa com espaço Tá Então assim Eu tenho vários tipos De placa aqui Que são realmente Moded E essas placas Aqui Elas São placas Realmente Que vai te Limitar Ali De cair no limite Diário Você ganha Um pouco Mais de venda Que se você Esbugar o sistema E quiser Esse tipo De vídeo Eu posso Trazer pra vocês Mais pra frente Tá bom Enfim Então eu poderia Pegar aqui Colocar essa minha Placa zerada Aqui E vender Tá bom Vamos ver Quanto que tá A venda Desse carro Aqui Um milhão e meio É pouquinho Porque não tem Não tá tornado No máximo Mas enfim Galera É isso que você Vai fazer Cada placa Cada carro Vocês coloquem Uma nova placa Beleza Tô pensando Em fazer live Hoje aí Mergezinho Explicando Totalmente O que vocês Podem fazer Com o Merge Explicando estampa Fazendo carro Com secundária Então buguem aí Os comentários Irmão Quero live Faz live E aí Eu vejo Se eu faço Uma live Com vocês Hoje Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Dessas informações Vou ficando por aqui Obrigado Mister Obrigado JP Participaram Do vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto